Música Estamos com este cenário lindíssimo a mais ou menos 600 metros de altitude. Ali, a freguesia de Sistelo com seu castelo e sua igreja, Nossa Senhora dos Aflitos. Sempre às margens do Rio Vês, vamos agora na freguesia, na aldeia de Sistelo, caminhando pelos seus passadiços, na ecovia, que caminhando você poderá curtir a natureza envolvente. São 32 quilômetros, mais ou menos, da Vila dos Arcos até aqui Sistelo. E você vai ouvindo os pássaros, respirando o ar puro, ouvindo o som da água do Rio Vês. É um passeio que você não deve deixar de fazer, principalmente quem gosta da natureza. E nós que vivemos em cidades grandes, né? Grandes metrópoles, precisamos e idolatramos esse espaço. Música Eu já tinha saudades de andar por essas aldeias, por esses caminhos, né? Que fizeram história e que me emociona porque eu lembro da minha bisavó. Lembro da minha avó, que ainda tenho viva hoje, aqui pertinho em Monção, com 96 anos e que ainda vou visitar. E aqui, nesta pequena aldeia, temos um ponto de destaque, de visitação e de veneração. Você vai ficar sabendo onde nós estamos e, certamente, os imigrantes que saíram desta terra vão se emocionar. Boa tarde. Boa tarde. Nós encontramos-nos em frente ao Mosteiro do Irmelo. Mosteiro este construído ali nos princípios do século XII, XIII. Onde a grande devoção é São Bento, porque as nossas pessoas vêm por aqui rezar, meditar, procurar o silêncio, procurar o encontro com eles e com Deus e, no fundo, sentirem-se mais pessoas. É uma aldeia onde nós nos sentimos bem. As pessoas poderão chegar aqui, como eu cheguei, mas tem o senhor que está nos recebendo. Mas quem chegar encontrará a porta fechada. Tem que ir embora. Como é que poderá visitar? É verdade que a primeira impressão, dado que a porta está fechada, mas não. Então, percorrendo o lado nascente sul, a porta lateral está sempre aberta, onde as pessoas podem entrar e estarem à vontade. Conte-nos um pouco mais. Vamos viajar um pouquinho mais na história. O Irmelo foi construído pelos monges cistercienses e não chegou a ser acabado. Ó padre, agora nós temos que interromper um pouquinho, porque nós estamos vendo aqui um filme que eu tinha ideia que era só do passado. Não, felizmente, ainda nos dias de hoje há pessoas que vão cuidando de alguns animais para terem alguma fartura em casa. Padre, qual é a data que é comemorado a celebração de São Bento? O dia 11 de julho, tendo a Romaria a começar de noite, no dia 10 para o 11, onde as pessoas veem muitas delas a pé. E ainda vamos ver aqui um espaço onde as pessoas, quando não havia estradas que vinham, pela estrada nacional que liga a ponta da barca ao Lindoso. E depois desciam a encosta e depois faziam a travessia de barco aqui no rio e depois subiam, há aqui um pequeno caminho, onde as pessoas subiam e vinham até aqui à igreja rezar. E depois ficavam aqui a dançar e comer os seus merendeiros, essas coisas todas, porque saiam de noite e voltavam ao fim da tarde, do dia seguinte. E assim a gente vai caminhando e lembrando a todos vocês, não deixem de visitar os arcos de Valdevez, não deixem de participar e visitar aqui, porque afinal, assim é Portugal. Essa temporada nós já andamos de tirolesa, a terceira maior do mundo, já andamos de avião sem motor, já fomos pelo mar, agora estamos no futebol. E você vai saber um pouquinho sobre o futebol aqui nos arcos de Valdevez. Nosso programa veio também participar dessa foto que está sendo feita aqui no dia de hoje, porque é a foto dos campeões do futebol na modalidade... Aqui da primeira divisão regional do Distrito de Viana do Castelo. Quais os desafios que vocês encontrarão pela frente, já que o clube vai ter uma outra projeção? É assim, os desafios vão ser maiores, é evidente que sim, porque a competição é outra, viagens, mais despesas, o reforço provavelmente da equipa com outros jogadores. Nós, no nosso plantel, temos uma identidade, praticamente é toda a terra, jogadores que foram feitos aqui, que nas várias associações que trabalham as camadas jovens, outros já tinham jogado no antigo Atlético de Valdevez, o clube Atlético de Valdevez, que foi extinto por dívidas. Nós fomos nesse projeto, há cinco anos que estamos nele, e vimos neste ano o culminar do nosso trabalho e da dedicação e do empenho, tanto da direção como do jogador e da equipa técnica. Agora vamos conversar com o técnico campeão. Qual foi o maior desafio para vocês chegarem onde chegaram? O maior desafio foi conseguirmos construir uma equipa com qualidade, e ao mesmo tempo que tivesse um sentimento forte pelo clube, uma equipa que fosse unida e com muita amizade, e esse foi o grande segredo da conquista nesta época. Fomos uma equipa forte em termos coletivos, apesar de não sermos, se calhar, a equipa mais forte em termos individuais, mas acabamos por ser a melhor equipa porque fomos muito fortes em termos coletivos. Não sei se alguns desses nomes que eu vou falar para você jogou na sua época. Guto, Marcelo, Renato Cabeção. São grandes amigos meus. Não me diga! São grandes amigos meus. Aliás, o Guto é um amigo do peito. É uma pessoa que continua a ter contato com ele, porque havia uma relação quase de irmão, e o Renato e o Marcelo, e também o Jurandir, que foi outro que passou aí na altura. São pessoas, são amigos que eu tenho desde miúdos, e eram referências minhas quando eu comecei a jogar. Portanto, são pessoas que até me deixam com alguma saudade. Que bom, olha, tá vendo? Até me arrepia, porque eu já cheguei a pisar aqui nesse campo, ainda era terra batida, então era na época que vocês jogavam, né? Talento, a gente viu que vocês têm. E nós vamos ficar lá, nós, brasileiros, apaixonados pelo futebol, pelos arcos, os imigrantes, vamos também ter agora mais um time para torcer numa divisão superior. Desde já agradeço a atenção que tiveram conosco em ter vindo cá conhecer a nossa realidade. Para nós é sempre importante que o nosso clube tenha visibilidade, cá em Portugal, aqui no nosso concelho e também além fronteiras. Agradecemos desde já essa visita e dizer-lhes que são sempre bem-vindos aqui a Arcos Baldebês e também aqui ao Atlético, sempre que visitarem Portugal, gostávamos que visitassem aqui a nossa terra, que serão sempre bem-vindos. Se eu já era apaixonado, não só apaixonado continuarei, como ficarei acompanhando, torcendo e colocando em pauta lá na rádio todos os resultados aqui do Atlético. Muito obrigado a toda essa gente. Assim é Portugal. Arcos de Baldebês é assim, gastronomia, história e claro, a cultura. Nós agora vamos trazer para vocês mais um ponto de destaque aqui dos Arcos de Baldebês. É o passo de Giela, que eu vi há muitos anos em ruínas, mas hoje está esplendoroso. É verdade. Pronto, todo este trabalho, a Câmara Municipal adquiriu este espaço em 1999 e então em 11 de julho de 2015 nós fizemos a reabertura deste espaço ao público completamente recuperado. Foi efetivamente um projeto, um grande desafio, porque este é um monumento nacional, um dos mais antigos monumentos nacionais classificados pelo Estado português em 1910. Por isso é um emblema não só para Arcos de Baldebês, mas para a região e para o país. Por isso, isto é um momento fantástico, foi um momento fantástico para os arcoenses, mas também para a identidade e para Portugal. O que é que este monumento tem de tão especial e que faz com que ele seja conhecido, quer em Portugal por grande parte dos investigadores, quer internacionalmente? É que é o único caso de uma casa senhorial, ou seja, uma casa que tem sempre uma família senhorial na sua base e que reúne um edifício do século XVI com uma torre que é muito anterior, a torre é do século XIV, mas ainda mais fantástico do que isso, foi um elemento que nós conseguimos obter durante o longo trabalho que estivemos cerca de um ano e meio antes do início da obra, em que fizemos uma grande escavação arqueológica de todo este espaço para sabermos exatamente algo mais sobre o passado deste monumento. E então deparamos com uma coisa fantástica, mais ou menos por baixo da torre que vemos agora, que eu falei à pouco que é do século XIV, fomos encontrar uma torre anterior do século X, XI. Ou seja, essa torre vem marcar este espaço de uma forma completamente diferente, vem dizer que os nossos antepassados ainda antes da formação de Portugal, ainda antes do século XII, tinham sob este território uma atenção muito especial. Esse castelo foi construído para defender sobretudo este território, dos avanços dos árabes, que estavam na Península Ibérica e no atual território de Portugal há já alguns séculos, e também as movimentações dos povos normandos que vinham do Norte da Europa, os vikingos, como são conhecidos, e que navegavam por todos estes rios, que eram navegáveis à altura e surpreendiam as populações. Por isso, as populações que aqui habitavam, que estavam a começar a tentar fixar-se, tinham neste castelo, neste castelo de Giela, um reduto importante de defesa e de proteção. O que eu e todos que vierem visitar Arcos de Valdivês poderão encontrar na área da cultura? Bem, nós temos, vamos, a cultura é uma coisa que normalmente nós dizemos, a brincar se escreve com C grande, não é? Porque cabe lá muita coisa. E, efetivamente, nós temos a felicidade de termos tido uma ocupação do nosso território que é milenar. Ou seja, os vestígios mais antigos de presença humana e que têm vestígios arqueológicos, nós podemos colocá-los cerca de 5 mil anos antes do nascimento de Cristo. Na zona do Mesiu, nós temos um conjunto de dolmens, de antas, que eram monumentos funerários, ou seja, que os nossos antepassados há muitos milhares de anos utilizavam para colocar os seus entes queridos, muito similar àquilo que nós fazemos hoje em dia com os nossos cemitérios. Ou seja, esta preocupação metafísica está com o homem desde o seu nascimento. Temos vestígios de antigos castelos, o caso aqui do que falei há pouco de Giela da Antiga Torre. Temos muitos edifícios religiosos, muitos ligados ao estilo românico, outros ao estilo gótico. E depois vem uma época fortíssima, todo o século XVII e o século XVIII, com uma coisa que também é muito comum a nós e aos nossos amigos brasileiros, e que é a força do Barroco. O Barroco tem uma grande expressão em todo o Alto Minho. O Conselho de Arcos Valdeves tem alguns dos monumentos com maior riqueza de decoração de todo o país. E por isso, falando na Igreja do Espírito Santo, que por exemplo, ainda agora recentemente, no âmbito de um financiamento, vamos ter uma recuperação transformando num centro interpretativo do Barroco, que vai representar todo o Alto Minho. Mas temos, por isso, uma panóplia enorme de património. E claro, temos uma riqueza, temos também muita etnografia, temos muita coisa das raízes, as pessoas, as danças, os cantais tradicionais, mas temos também uma cultura contemporânea. E este espaço é exatamente uma representação disso mesmo. Toda a intervenção que foi feita teve um objetivo de respeito pelo elemento ancestral, mas também, como vemos aqui nesta sala de entrada, a capacidade de fazermos eventos. Toda a infraestruturação técnica é transportada através de uma conduta, onde vai a rede de telecomunicações e de eletricidade. Não há um único rasgo feito numa parede deste edifício. Quer isto dizer o quê? Quer aqui, quer na torre. Se daqui a 50 anos alguém disser assim, bem, aquilo que fizeram aqui não nos agrada. Vamos retirar isto tudo de fora. Retiramos e o monumento fica completamente íntegro e protegido. Por isso, nós temos esta preocupação de ligar o passado com o presente. E este é também um conselho preocupado com essa realidade. Olhar o futuro e olhar também pelas pessoas que aqui estão e que constroem a nossa identidade. E foi mais uma grata surpresa a Arcos de Valdevez. Eu já conhecia, mas há muito tempo não vinha. Eu vi um povo feliz. Eu vi a boa gastronomia. Viajei na sua história, na sua cultura. E faço um convite a você. Venha com a família. Desfrute deste paraíso aqui na região do Minho. Jardim de Portugal. Nós vamos em busca de mais um destino. Porque afinal, assim é Portugal. Tchau. A CIDADE NO BRASIL